Música Os estudantes que contrataram FIES já podem pedir a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. Matheus Monteiro tem mais detalhes. Os contratos podem ter até quatro parcelas suspensas. A medida foi adotada pelo MEC por causa da pandemia do novo coronavírus. Tem direito à suspensão estudantes que estavam em dia com o pagamento das parcelas até 20 de março deste ano, data em que foi decretado o estado de calamidade pública no país. A suspensão de parcelas pode ser feita pelo aplicativo do Banco do Brasil ou pelo site do financiamento da Caixa. Nos contratos feitos até o segundo semestre de 2017, a suspensão será de duas parcelas que serão incorporadas ao saldo devedor. Já nos contratos em fase de amortização, podem ser suspensas até quatro parcelas. E aí, nesse caso, o período de suspensão será acrescentado ao vencimento final do contrato. Lembrando que tem juros contratuais sobre parcelas suspensas. A adesão às novas condições pode ser registrada até o dia 31 de dezembro deste ano. Outras informações no site do FIES. Matheus Monteiro para o Informativo TV Ufma. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária abriu o seletivo com salários que chegam a 3 mil reais. As vagas são para unidades prisionais da capital e do interior. Camila Lima traz outras informações. As vagas são para os cargos de especialistas penitenciários em psicologia, terapia ocupacional e técnico penitenciário em enfermagem. Há vagas também para auxiliar de segurança penitenciária. Os interessados têm até amanhã para fazer inscrição no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os aprovados serão convocados para as unidades prisionais localizadas nos municípios de Açailândia, Carolina, Caxias e mais 11 cidades no interior do estado. Os salários podem chegar a 3 mil reais. Para conferir o edital completo e aproveitar essa oportunidade de sair do desempenho durante a pandemia, basta acessar o site da CEAP. Camila Lima para o Informativo TV Ufma. E de 9 a 12 de julho acontece a quarta edição da Flipop, um festival de literatura pop voltado para o público jovem. O evento criado pela editora seguinte contará com 36 palestrantes nacionais e internacionais e neste ano será 100% online. A programação completa você encontra no site do evento flipop.com.br. O Informativo TV Ufma fica por aqui. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.